Como é que vocês estão? Vamos lá então, hoje é dia 28 de novembro. Vamos lá, o que a gente vai falar sobre hoje? Primeiramente, pessoal, que mercado maluco é esse? O CZ agora está lá trancado nos Estados Unidos sem poder sair. Ex-CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, está lá esperando para poder conversar com o pessoal sobre alguns assuntos aí. A SEC dos Estados Unidos, então, está agora, no caso, investiga fraudes no estilo FTX, estão investigando se a Binance dos Estados Unidos não cometeu a mesma fraude que a FTX, ou seja, criar um backdoor para usar fundos dos clientes. Será que isso de fato aconteceu, galera? Isso pode aí mexer o mercado, então é bom ficar de olho nas principais notícias aí que estão saindo. Independente das notícias, pessoal, eu tenho um plano aqui para o Bitcoin que eu vou comentar para vocês. Vamos começar aqui, antes de mais nada, não se esqueça aí de apertar embaixo aqui do vídeo o botãozinho do like aí, esse botãozinho que está ficando azulzinho ali, aperta ele para apoiar, que é muito importante mesmo, tá? Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo de análise aqui, beleza? E hoje, caras, teremos, obviamente, sorteio aqui. Tem sorteio e promoção da corretora PrimeXBT aqui que está apoiando o meu canal, tá? Então eu aconselho você dar uma olhadinha na corretora, não tem obrigação nenhuma com o Brasil. Várias corretoras estão vindo aqui para o Brasil, tá? Tome cuidado com corretoras que estão vindo para o Brasil porque você sabe como é que funciona o negócio aí, tá? Então, complicadíssimo. Essa corretora aqui, se você operar direitinho lá, não precisa nem fazer KYC, tá? Só pede KYC se você depositar, sacar rápido, fizer algo estranho, senão a corretora não está pedindo KYC. Então é uma corretora que você pode utilizar aí para operar a cripto com taxas extremamente baratas, tá, pessoal? Então vamos lá, caras, Bitcoin, o que está pegando aí? Comentei para vocês nessa semana o que está pegando, na minha opinião, é essa questão das opções aqui, tá? Então o Max Payne Price na região dos 37 mil dólares, eu acho que o Bitcoin fecha a semana nessa região próximo dos 37 mil dólares aí, porque você sabe que o mercado, a maioria tem que perder. E a maioria perde em opções se o Bitcoin terminar a semana nos 37 mil dólares. Então não espero que o Bitcoin vai muito, distanciar muito desse patamar aí. Então na medida que ele se distancia, por exemplo, ontem o Bitcoin se distanciou, né? Eu realizei um pouquinho, tá? Comprei mais abaixo, lá nos 36 mil e 800. Pô, foi lá para os 37 mil e 400 quase. Então realiza um pouquinho, entendeu? E assim eu vou gerenciando esses trades aí. Se começar a ficar muito abaixo dos 37 mil, eu vou estar comprando, porque basicamente o preço vai gravitacionar para esses 37 mil dólares. É como a gravidade, né? Imagina o preço tende a buscar os 37 mil dólares até o final de semana, tá bom? Então por isso, em cima disso, eu vou planejar meus trades aí. E também em cima dos pontos de suporte e resistência aqui, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, tá? O que está acontecendo para o Bitcoin, tá bom? Então esse é o principal, esse ponto importante. Lembrando que a gente tem também um gap da CME. Eu mostrei ontem para vocês, um gap na região dos 38 mil e 400, se não me engano, ali, tá? Então ontem eu mostrei esse gap da CME, que ficou aberto. É um ponto de liquidez importante que o Bitcoin pode buscar. Então se der a oportunidade abaixo dos 37 mil dólares, a minha compra para o Bitcoin. E eu estou com, inclusive, avaliando aqui, pessoal, tá? De fazer um pouco esse stop e deixar mais largo esse stop do Bitcoin, tá? Porque a gente tem suporte do Bitcoin de verdade só na região ali próxima dos 35 mil e 600 dólares, tá bom? Então esse é o ponto que você tem que prestar atenção. Botar um stop muito curto ali, você pode acabar dando liquidez para o mercado, tá bom? Então eu vou, estou agora, como eu consegui fazer, estou conseguindo gerenciar esse trade em cima disso, os 37 mil dólares, conseguindo comprar mais abaixo, realizar acima, botando lucro no bolso, eu consigo distanciar um pouco mais o meu stop, tá? Eu acho que o stop tem que ficar abaixo dos 35 mil e 500 ali, tá? Se o Bitcoin for nessa região dos 36, 300, que eu estou com ordem de compra ali agora, e estou cogitando botar, inclusive, até abaixo mais ordens ali, se ele der a oportunidade, eu vou estar comprando para realizar lá nos 38 mil e 400, tá bom? Alvo final, 38 mil e 800, até os 38 mil e 900 a gente tem liquidez, tá? Então por que, caras? Vamos lá, vamos explicar para vocês aqui o que está acontecendo. O melhor indicador, o melhor indicador que eu considero para vocês olharem o mercado, ver se o mercado está conseguindo, vai conseguir manter essa tendência aqui de alta, na minha opinião, é o Open Interest, tá? O Open Interest, não me canso de falar para vocês que é o indicador mais importante. Isso serve também para opções, para tudo. O que move o mercado são pessoas abrindo e fechando posições, tá? O mercado futuro, os derivativos têm muito mais volume, muito mais importante que o spot, tá bom? Você tem que ficar de olho no que está acontecendo, nos opções e também no mercado de futuros. Basicamente isso. Olha só, vamos mostrar para vocês o que aconteceu com o Bitcoin aqui, nessa subidinha aqui. Esse aqui é o CoinAlize, a ferramenta para vocês analisarem os indicadores de sentimento. E olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Nessa regiãozinha aqui, nessa zona aqui embaixo, que eu falei para vocês várias vezes aqui, pessoal. Comprem essa região, comprem o que vocês puderem aqui, tá? Eu estava com muita horda aqui, estava tentando entrar pesado aqui embaixo, não consegui entrar. Achei que o Bitcoin ia fazer uma armadilhazinha aqui e depois, bum, né? Achei que não conseguindo fazer as compras mais pesadas. Mas estava comprado aqui, nem pensar em vender, tá? Enquanto outros terroristas aí, né? O pessoal não entende do mercado, estava simplesmente recomendando vender aqui, né? Vi muito cara grande aí falando. Na verdade, não vou nem comentar nomes aí. Falando para o pessoal vender aqui, tá? Loucura total, sabe? Pessoal, não dá, tá? Você tem que acompanhar o que importa aqui, tá? Na minha opinião, o que mais importante aqui agora para vocês, o que mais importante é o Open Interest, tá? A gente tem muita gente sendo liquidada, estopada, o Open Interest vai informar. Quando tem muita gente presa, o Open Interest vai informar para vocês. E olha só o que aconteceu aqui. Nessa zona aqui, ó, do preço, a gente teve aqui nessa região onde teve o preço subindo. Olha aqui o preço subindo aqui. O que aconteceu com o Open Interest aqui também, ó? Olha só, nessa zona. Começou a subir também, ó. Então isso aqui é bastante bullish, certo? Só que a partir desse momento aqui, a partir daqui, pessoal, olha o que aconteceu aqui, ó. A partir desse momento, dessa região aqui, a partir dos 28, 29 por aqui, ó. A partir daqui, na verdade, ó. O Open Interest, ele... O preço começou a subir, ó. Vou desenhar de novo aqui. Vou desenhar para vocês aqui para ficar bem claro, tá? Isso é bem importante para você prestar atenção. A partir daqui, 29 mil dólares aqui mais ou menos, tá? Tem que olhar aqui certinho. Foi por aqui mais ou menos. A gente teve o preço subindo, ó. Forte, muito forte. Com o Open Interest caindo, caras. Então, a partir daqui, esse movimento não é um movimento que eu considero, opa, né? É um movimento que eu vou estar muito... Não posso ficar muito bullish aqui, não, tá, pessoal? Então, para mim, isso aqui não vai muito longe, tá? Não tem gente dando condições, né? Sendo preso. O preço está subindo e liquidando as pessoas. Subindo para liquidar. Buscar liquidez, tá? É o que eu vi aqui nessa região. Então, para mim, pessoal, é... Suporte mesmo para o Bitcoin. Está deixando bem claro para vocês aqui. Suporte mesmo para o Bitcoin. Olha só. Esse indicadorzinho que eu mostro para vocês, que é um indicador que é gratuito e tal, que eu falo para vocês utilizarem. Olha só o que esse indicador está dizendo aqui, ó. Olha aqui o Open Interest, pessoal. Só essa regiãozinha aqui, ó. O Open Interest aqui, pessoal, olha só. Aqui, só nessa região dos R$29.800, por aqui, que a gente tem certo suporte mesmo, ó. Então, o Open Interest subiu até aqui dos R$29.800, ó. Depois não teve tanta subida aqui. Tem um suportezinho aqui no R$34, obviamente, que eu estou comentando para vocês. Se perder o R$34 vai ficar complicado, né? R$34.000 é o suporte para o Bitcoin. A partir dos R$35.000 ali, R$35.500 até a região dos R$34.000. Tem um suportezinho. Mas não tem muita coisa só depois lá nos R$30.000, tá bom? Então, pessoal, esse é o ponto todo, né? Quer dizer que o Bitcoin vai corrigir? Ele vai corrigir até os R$29.000, R$30.000? Não. Não quer dizer. Porque ele vai entender como, nessa correção, como os players vão se comportar. Se começar a cair aqui com mais queda do Open Interest, realmente começar a buscar liquidez de longs aqui, acabar estopando a galera, provavelmente o preço não vai muito longe, né? Mas se começar a cair com aumento de Open Interest aqui, pessoal, tá? Essa tendência de baixa começa a ficar forte, tá? E vai buscar a região dos R$29.000, R$29.000 e R$30.000 aqui, tá bom? Mas o ponto importante é esse. Nessa subidinha aqui, pessoal, não tivemos acompanhamento do Open Interest, tá? Isso me deixa um pé atrás desse movimento aqui. Acho que o Bitcoin não vai muito longe, né? Eu estou postando que ele não passa muito longe dos R$39.000, tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Se der a oportunidade ali, R$39.000, buscar liquidez. Queda do Open Interest ali, provavelmente, eu vou realizar vendas, vou buscar um short no Bitcoin, tá bom? Olhando a liquidez aqui do Bitcoin, ver se faz sentido de fato aqui. Vou atualizar aqui os 7 dias. A gente tem os 7 dias aqui, bastante liquidez aqui, até a região dos R$35.800, tem muita liquidez, tá? 35.600, por aqui tem liquidez do Bitcoin. Então, se ele vier aqui pegar de novo, tá? É uma pincelada aqui embaixo, na região dos R$35.600, por aqui. Eu vou fazer compras de Bitcoin, já estou com as ordens posicionadas ali, tá? Isso também serve para o spot. Compras de Bitcoin, para buscar essa liquidez aqui dos R$39.000, tá? Até já uns R$39.000, com uma grande parcial ali nos R$38.400, que é onde tem o gap da CME, que eu comentei para vocês ontem, beleza? Então, é isso que eu estou fazendo com o Bitcoin aqui agora. É assim que eu estou me planejando nessa região aqui. Comente se faz sentido para você. No meu grupo do VIP, ele tem a explicação completa do Open Interest, para vocês entenderem. Quem quiser entender o que é o Open Interest, como funciona, por que os traders ficam presos, por que a liquidez é buscada e é mostrada. Também tem conteúdos para os membros do canal, tá? Tem conteúdos que eu tenho que gravar mais ainda, tem vários conteúdos para gravar para vocês. Se vocês entenderem isso, pessoal, 80% do mercado. Se vocês entenderem isso, 80%. QS, RSI, não sei o quê, cara. Fibonacci, caras, não tem, tá? Para mim, o que funciona é isso aqui. Se vocês olharem isso, vocês vão estar entendendo melhor o mercado aí, na minha opinião, tá? Eu uso o RSI, uso, mas não fico fazendo, ah, é sobre compra, uma hora, é sobre venda no quatro horas, não é assim, porque vocês vão... Eu acho que é bom usar isso, mas se você não usar confluência com esses indicadores aqui, na minha opinião, você está operando no escuro aí, tá? É simples assim, tá bom? Infelizmente, muita gente vende aí alguns indicadores, MACD, RSI, como, olha só, isso aqui, isso aqui é o trade, né? Opera só em cima do RSI que você vai ganhar dinheiro. Mentira, pessoal, tá? É grande mentira, beleza? Você tem que olhar isso aqui, tá? Se você não está olhando isso aqui, você está perdendo. Se você não está olhando o Pinterest, não está olhando aqui dentro, você está perdendo aí, na minha opinião, tá? Para mim, o meu jogo aqui mudou completamente a partir de começar a olhar esses indicadores. Então, eu falei do Bitcoin, eu acho que em relação ao Bitcoin é isso, né? Fiquem de olho aí na semana, por 17 mil dólares, acho que é um ponto importante de vocês olharem. Vamos falar aqui agora, então, sobre o Ethereum, caras, rapidamente sobre o Ethereum. Bullish com o Ethereum, tá? Eu acho que o Ethereum está mais bullish que o Bitcoin, no curto prazo aí. A gente está em uma região próxima de demanda aqui para o Ethereum também. Essa região aqui, a gente tem um order block aqui no quatro horas. Então, aqui, demanda para o Ethereum. Estou comprado no Ethereum. Se voltar mais aqui embaixo, eu vou tentar comprar. Inclusive, a gente tem aqui, em balance, nessa região aqui embaixo, dos 1980. Estou com o order de compra aqui também. E o Ethereum tem muita liquidez acima, tá? Então, eu estou comprado no Ethereum. A dominância, acredito que ela pode escorregar mais. Inclusive, eu acho que se você fizer um short no Bitcoin e long no Ethereum, eu acho que a chance de você aumentar a sua banca aí é uma chance grande. Eu acho que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin em curto prazo, tá? Então, se você quiser... Pô, quero fazer aqui um hedge que vou sair no positivo. Na minha opinião, um short no Bitcoin e long no Ethereum. Simples assim. É o que eu estava fazendo antes, tá? Só que eu acho que como está muito claro para mim que o Bitcoin... Grande chance de ele voltar para os R$38.400, né? E voltar lá para os... Talvez até buscar os R$39.000, eu estou arriscando esse long no Bitcoin, tá? Mas não estou muito animado a fazer long no Bitcoin, não, tá? Não estou fazendo long para buscar lá os R$41.000, eu acho que o Bitcoin não vai, tá bom? Acho que é bem pouco provável. Então, é um long de curto prazo aí. Já o Ethereum, eu estou bullish aí, poderia buscar a região dos R$2.200 por unidade. Se buscar lá essa região dos R$2.200, a gente pode ver, então, o Ethereum fazendo um topo local aí importante, tá? Mas ao meu ver aí, pessoal, muito suporte aqui para o Ethereum em várias regiões aqui, tá? A gente subiu com o volume, Open Interest. Não vai ser fácil do Ethereum perder essas zonas aqui. Então, para mim, é uma boa opção, tá? Mas, obviamente, você tem que prestar atenção no Ethereum também, né? Zonas de Open Interest, aquela coisa toda, né? Então, você tem que pegar, fazer um zoom aqui com a Elize e olhar em zonas de Open Interest, tá bom? Na minha opinião aqui, ó, é importantíssimo. O Ethereum não perder essa região dos R$1.900 aqui, ó, R$1.900 por unidade. Começar a perder aqui, ó. Então, aqui agora, por exemplo, nessa região, tem uma certa resistência aqui, suporte e resistência. Tem uma briga aqui agora, né? Tem uma briga importante aqui acontecendo, né? Mas, na minha opinião, dá um zoom aqui, ó. Tem um certo suportezinho também aqui nos R$1.960, R$1.170, tá? Mas, assim, o Ethereum, apesar de não estar muito claro, que nem o Bitcoin, em termos de zonas aqui, eu estou bullish porque, basicamente, a gente viu toda essa subida do Ethereum aqui foi com aumento de Open Interest, foi com aumento de volume Open Interest. Então, para mim, faz mais sentido estar long no Ethereum aí também. Lembrando que o Ethereum BTC está bem descontado, tá? E a gente tem aqui uma zona importante, se vocês pegarem, inclusive, aí, ó. Aqui é uma zona de demanda também, tá? Do Smart Money, que é só, bem claro aqui essa zona de demanda. Aqui onde o Ethereum está nesse momento. Aqui também, ó, tá? Zona de demanda também. Então, na minha opinião, o Ethereum BTC, ele pode buscar aí Fibonacci, romper esses topinhos anteriores aqui e buscar Fibonacci. Estou apostando bastante no Ethereum no curto prazo, tá bom? Vamos ver aqui a liquidez do Ethereum também, né? Acabei não mostrando vocês as liquidez do Ethereum, acho que vale a pena olhar. E muita liquidez acima aqui nos R$2.150, por aqui, tá? Até a região lá dos R$2.000, ó. Quase R$2.300 aqui, bastante liquidez. Ponto máximo aí desse mês do CPR mensal. Então, estou bastante bullish no Ethereum, tá? Comprado aqui nesse momento. Então, para mim, o Ethereum pega essa liquidez aqui em cima primeiro. Depois, abaixo aqui, vai corrigir para essas regiões aqui abaixo, tá? Então, pode ser uma boa oportunidade de short se terem voltar aqui. Então, na minha opinião, a gente pode fazer um topinho local do Ethereum na região dos R$2.250, por ali. E Bitcoin na região dos R$38.900, tá? É o que eu estou apostando aqui agora nesse momento. Se buscar nessas regiões, vou acordar de madrugada aí, pessoal, com umas alertas e vou olhar para buscar uma oportunidade de shorts aqui. Short no Ethereum no Bitcoin, tá bom? Fechou, caras? Então é isso. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise. Não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. E a gente se vê, então, na próxima. Um abraço e até a próxima aí. Valeu, um abraço. Um abraço e até a próxima.